Alô. Alô, é Duda, é? É. Ê, Duda, o Machado tá aí, tá? Quem? Machado. Não sei quem é Machado. Chama aí, por favor, Duda. Não, não sei quem é, não. Não, quer dizer que Machado ia tá aí? Quem é Machado? É, ele tá aí. Pergunta aí, Duda, por favor. Não, não tá aqui em casa não. Aqui em casa só tá eu e o velho e minha cunhada. Pois é que Machado não tá aí. Chama e foi. Ou então peixeira pra eu pelar a sua traseira. Oi, eu já liguei. Vai alguém, eu já sei quem é o telefone e eu vou lhe ver. Ou então chama a inchada pra eu capinar a sua regada. Sua mãe, Duda, da sua mãe.